Em rondas no bairro Jardim Violetas, o Grupo Car conseguiu aprender quatro jovens na rua dos Guapuruvus. Após a revista, foi constatado uma certa quantidade de substância nalga pasta-base de cocaína e maconha. O Grupo Car estava em rondas pela área do Violetas, no momento em que a gente virou na rua dos Guapuruvus, sob esquina com cravos. A gente visualizou um carro, um Gol branco, desse modelo bola parado no meio da rua, no momento em que ele estava pegando o dinheiro de um cidadão que aparentava ser morador de rua e estava ali comprando álcool dele. No momento em que a gente visualizou, ele estava passando dinheiro para o cidadão que estava no carro. Esse que estava passando o dinheiro é conhecido como vulgo major? Positivo, o que estava dentro do carro, o que estava recebendo dinheiro dentro do carro é conhecido como vulgo major e já foi preso em outras vezes por tráfico de drogas. E aquelas duas meninas que ficaram na droga? Então, depois ali a gente realizou a abordagem do mesmo, nas partes ali dele foi encontrada uma quantidade de pasta-base, aí tinha uma maior com ele também, uma moça, e também com ela foi encontrada uma quantia em dinheiro e outra quantidade em pasta-base. E depois na entrevista com ele, a gente perguntou para ele o local que ele estava parando. Aí ele passou para a guarnição, a guarnição deslocou até o local, chegando nesse local lá tinha mais outra menor, que também estava em posto de pasta-base lá. Ou seja, foi encontrada aí droga, o dinheiro ficado ali, aparentemente um tráfico de drogas. Positivo, ali ficou configurado o tráfico de drogas, né? No momento em que ele vendia e ele estava recebendo dinheiro ali do cidadão que estava na rua ali. Esses quatro envolvidos já tem passagens pela polícia? Positivo, o vulgo-major já deve ter umas quatro passagens pela polícia, essa menor que foi presa na casa também tem passagem, e esse morador de rua aí, creio que ele não tem passagem ainda. Dos quatro jovens apreendidos, três são maiores de idade. Todos eles foram encaminhados aqui para a Delegacia Civil para as devidas providências. As imagens são de Francisco Herbert, Francia e Veira para o Sinop agora. Obrigado. Obrigado.